Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês um vídeo diferente, um vídeo onde a gente foi jogar um paintball com a galera do serviço. E quando eu digo a galera do serviço, o pessoal que trabalha na empresa que eu trabalho, você resolveu estar dando um rolezinho e curtir, cara, um momento aí de lazer. E nada mais nada menos do que dar uns tiros, curtir. E mano, eu queria ter colocado o som, mas eu coloquei uma música de fundo porque o som do áudio da câmera na hora que eu fui gravar não saiu o áudio. Então eu fiz uma ediçãozinha básica, peguei os momentos ali de câmera, rolê, transição, conversando com o pessoal e tal. E vai ter algumas partes que eu vou estar conversando com o pessoal, mostrando sem o áudio, mas vai estar tocando uma musiquinha. Então vocês vão estar vendo aí o momento de lazer de metralha. Neste momento eu estava partindo lá pra cima, aonde é o campo, cara, que a gente estava indo. Eu gostaria, assim, de ter narrado desde o início o barulho da arma atirando, tal, o sistema frenético, mas não deu, cara. Então a gente resolveu ir de boa aí, fazer qualquer coisa aí, dar tiro pra tudo quanto é lado. E mano, foi muito gostoso. Todo mundo reunido, demos risada, tomei uns par de tiros, tomei um tiro na cabeça, cara, que arrancou o resto do cabelo, tá ligado? Então o bagulho foi bem complicado, mas a gente curtiu bastante. Essa é a galerinha que estava junto com a gente. Esse daí são o pessoal que estava junto com a gente, jogando, tá ligado? Esse daí é o pessoal do time nosso, aonde o pessoal acabou jogando com a gente aí. A gente estava como os black, né? Black versus camuflado, aonde a galera estava curtindo bastante. Eu não sabia nem aonde eu estava, galera. Eu não sabia onde é que eu estava. Pô, nunca joguei paintball. O pessoal até perguntou pra mim, você já jogou? Eu falei, não, nunca joguei. Então, pra mim foi novidade em tudo. Curti bastante o sistema do jogo. A única coisa que eu estava tendo dificuldade, vocês viram que eu coloquei a máscara, eu coloquei a arma aí no chão, no chão não, em cima do pneu, e estava arrumando a máscara direto, porque eu estava pegando a minha orelha, estava machucando, ela não tem proteção. E a arma também, teve umas horas que ela travou, não consegui fazer o sistema de... de... como é que eu posso dizer? De atirar. E, mano, mas foi gostoso. Fiquem com o vídeo aí. Se não saiu o som da voz do pessoal, foi por erro meu, a câmera, ela não conseguiu capturar o som. Mas, galera, like, favorito, se inscreve no canal do metrário. Próximo vídeo, eu prometo que vai ter a voz da galera, todo mundo junto. E a galera que está aí junto com a gente aí, vão estar assistindo o vídeo. Depois eu quero todos aí que jogou comigo, que participou do sistema aí do jogo, eu quero que vocês, por favor, deixem nos comentários aí, que, ó, eu participei junto com o tio Metralha, beleza? Valeu! Petralha Gamer, com mais um vídeo pra vocês. E... Medo... É o dedo no like, né? O medo no like, não. O dedo no like, tamo junto, é nóis, valeu! E... O dedo no like, né? E... And from all the people you had before I am not a menace I will not vanish And won't you come to me in silence My fears Will be at my heel When I see your face In the clouds The burdens on your shoulders But still you carry on Away from the sun Away from the sun This isn't what you need No, it isn't what you need This isn't your last chance to breathe So take my hand Stop by the rolling rain Night after night We're starting from Whatever you play 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 No You're my own You've been walking the net for years now There's some love for you You don't think I'm really who you are I still believe in you This isn't who you're meant to be Show your true, true Show your Show your true true Show your Show your true true Oh, it's getting stronger by the hour and when I want to stir the days I will satisfy my cowardly way It has my heart sustained You'll tell you Like I always will be Tell you I still I still hear I still hear I still hear You've been walking this path for years now I don't believe in you I still hear 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 To get back home A CIDADE NO BRASIL 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 It has my heart to stay I tell you Like I always will be Tell you I tell I tell you I tell you I tell you You've been watching this path for years Now I tumble it in you I tell you I tumble it in you You've been watching this path for years Now I tumble it in you I know You have What it takes To get Back home No 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 No